salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos já naquele pique à procura de um veículo moscando para fazer dinheiro temos que fazer dinheiro procurando aqui já um veículo parado por aí para ver se consegue abrir precisa abrir nós vamos ver se aqui né fingindo que somos trabalhadoras esses carros vermelho não dá nada é bom de a apreensão aqui gente ó que é isso cara você é a polícia alguém alguma coisa por ter ajudado a lei você é a polícia eu ganho alguma coisa por ajudar a lei se eu pulei o garçal obrigado ganhou nenhuma medalha deixa nós brincar pô Deus te abençoe parabéns eu sou a polícia também eu ajudei a polícia oi oi bandidinho cê é um bandidinho seu bandidinho no seu rabo rapaz bandidinho jogou rapaz nem viu cê só trabalhador tava no gera deixa continuar aí cara já continua tava fazendo só pra poder tirar uma onda irmão era para poder tirar uma onda irmão era para poder tirar uma onda irmão bandidinho bandidinho cê é rapaz é um bandidinho tem que ser trabalhador e tem que ser trabalhador que é só isso é um bandidinho é um bandidinho esse tipo de raça não pressa não seu permeio aqui ó ó não venha senhor polícia tá de parabéns em adorei o trabalho dos senhores estão de parabéns é isso aí é tem que tirar enabling influência das nossas crianças e isso daí é mais influências não pode existir esse tipo de mais influência no mundo não entendeu e tudo sem vergonha isso aí ó tudo bandidinho prendeu lá o tanto de polícia 1 2 3 4 5 6 6 moto 6 moto da polícia e o carro para prender esses bandidinho vamos ver vamos ver vamos chegar perto eu não vou falar nada primeiro ficar quietinho só ficar perto de novo caralho todo mundo vai formar meu bolso é sério mesmo vocês gostaram de vocês gostaram de pegar alguma coisa aqui ó é louco o dinheiro marcada em uma moeda adulterada aí mas caramba já pegaram faz bom dia já revistou já já revistou já não é que eu tô impressionado com o trabalho da polícia olha só tô tirando criminalidade da rua isso é é perfeito magnífico vai tomar no seu cú rapaz larga a mão do seu xarope cara vamos lá você vai ficar fazendo eletricista até quando seu Zé Ruela vamos lá eu vou ler a lei de menino prefiro ser eletricista prefiro ser eletricista que bandidinho bandidinho vai passar fome aí é tudo bandidinho vai te fuder vai pra onde? vai pra onde? ô doutor só um minuto aqui ô eu tenho minha ligação o senhor está sendo preso o senhor está sendo preso olha aqui levanta a mão levanta a mão que eu não tô vendo eu aqui, eu aqui só bandidinho o senhor pode estar parando aqui, por favor? você viu, mano? a senhora pode vir pra cá também, por favor? o que aconteceu aí, o que eles fizeram, mano? meu parceiro é tudo bandidinho não presta esse tipo de gente aí não presta tipo de gente é tudo criminoso tudo criminoso tudo coisa errada, né mano? tudo criminoso ah é? fora, né? não vale a pena seguir essa vida não, pô ei essa vida aí não é de certo não essa vida não presta essa vida não presta essa vida não presta, entendeu? a vida não presta olha o outro fugindo ali, ó pega ali olha o outro isso é uma palhaçada isso aí, rapaz falta de respeito cidadão que paga imposto isso aí não pode falta de respeito cidadão que paga imposto, rapaz com certeza, mano é tudo criminoso eita porra ô ô doutor, doutor roubei, roubei, roubei roubei, roubei, roubei roubei, rapaz fugir pega nunca, irmão pega nunca 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 vambora 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 vai pegar sim aham vai pegar nunca então vai roubei o bandidinho na frente dele na frente dos polias, rapaz bandidinho já era foi de rala roubei furtei a motocicleta do maluco vamos dar um tempo aqui, ó escondido um pouquinho aqui no bombeiro né, meu parceiro ihu bandidinho foi de rala tem nada aqui, não? nada vamos dar um tempinho aqui só um tempinho só, só um tempinho pra gente ir a desmanchar hahaha é, rapaziada esperei acho que uns 3 minutinhos aqui, eu não aguento esperar muito não vamos ver se eu consigo dar desmanchar desmanchar essa moto aqui vamos ver essa aqui que boa, hein corre só que eu não posso vacilar com uma batida eu vou vou puxar um de base também bandidinho se lascou ainda vou desmanchar a moto dele pela gata ser besta comigo é poucas vamos nos parceiro aqui de perto mesmo qual é o teu passaporte de preto? o meu é 370 30 meu parceiro aguenta aí fala mesmo posso deixar a moto encostadinha ali perto na frente que eu tô com medo de alguém passar aqui aguenta atrás do caminhão aqui tá e você me roubaram uma moto aqui aqui dentro ai caramba desculpa opa aqui ó eu aqui ó que demora cara eu sou impaciente cara o meu parceiro aqui ó eu aqui ó pinta pra nós lá de azul sumiu por gentileza ué eu sou o próximo hein que isso cara tem uns cara ali vamos saber se os cara me marcou fica esperto fica esperto foi pra armar agora é nóis é nóis tô na guarda aqui hein valeu valeu epa espero que o piaco tá pintando ele já vem tá bom quem é o vendedor aí quem é o vendedor e aí meu cria cachorro do mato só de boa só não depende do que você quer comprar meu parceiro pode crer meu troto manda um papo aí papo 10 e cara acho que não tá tendo agora não os cara tá na correria aí pra fazer você entendeu deu uma chave mano é tá todo mundo querendo acho que é 25 25 mil aham o calabresa o calabresa tá tendo chavinha aí o cara foi formar agora quanto tempo parece que não tá andando não pai estragou estragou quanto tempo pra chavinha aí meu parceiro quanto tempo a chavinha quanto tempo a chavinha quanto tempo a chavinha eu eu mesmo manda boa aí e aí também dá só espacinho só espacinho pra ele passar o trem pra mim é isso aí só agradece e aí mano você tem chavinha aí não só isso aqui cara é deu 90 54 pra tu só isso cara demais demais 60% você tá no louco ainda é nós fico com 36 você achou então o cara tá fazendo e aí meu parceiro posso pegar essa moto emprestada aqui pode ó os cara aí mano chegaram em peso tô nem aí rapaziada conseguimos uma graninha vamos lá limpar esse dinheiro aqui antes que dá ruim um moto grande acho que aqui lava o dinheiro sujo na frente aqui ó ó os alígelêngela rapaz alígelêngela fala alígelêngela fala cachorro do mato e aí meu pitbull de raça beleza beleza e aí fala pra mim tá tendo um drink aí pra você sempre tem geladinho do jeito que você quiser eu quero tem batidinha de coco tem caipirinha tem whisky eu quero aquele que tenha cheiro do dinheiro se é que você me entende ah cheiro do ah entendi pra você vai um whisky 12 anos aquele bem suculento e caro coisa boa é isso chega aí meu trota vambora chega aí que as paredes se ouvindo será que você me entende eu entendo deixa eu mandar o dinheiro pro cara aqui ó 54 mil pegou é que o cara tá bem demais é isso aí dá quanto pra mim é limpo deixa eu verificar aqui pra você tô precisando de grana fazer uma grana só separar aqui que misturou com o cojotinho aqui minha transferência e meu passaporte é 169 mandei 169 que delícia lá ele pra você pra você vai dar 35 e 100 35 mil e 100 só isso ô louco não tá compensando roubar carro não porque abaixo de 100k é 35% tá ligado que é cobrado em cima de 100k acima de 100k é 30% assim dá pouco é porque agora você sabe né começo tá entendeu tem aquela seguradinha da prefeitura eu entendo entendo fechou ah não chegou não você que é o Zé Periqueta eu mesmo meu parceiro eu mesmo o famoso tive algum serviço pra não ganhar dinheiro aí hein só chamar é nóis tamo junto tamo junto precisar fechou caraca se eu tivesse gastado uma lock ali lockpick tivesse gastado uma lockpick ali eu não ia ganhar nada praticamente porque o malloc é 25 eu ganho 30 é 35 quanto foi deixa eu ver ai caralho nossa o cara foi na maldade ali hein o cara ali foi na maldade cadê não tem só sem extrato mas é isso aí rapaziada vamos fazer o seguinte finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar um vídeo muito grande vou pedir pra vocês deixarem o like se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA roleplay fechou é nóis tamo junto valeu fui beijo